Boa noite, Vespa Vespero de Nelly. Vocês que são inscritos do canal, vocês podem se sentir privilegiados, porque este canal, Vespa Vespero de Nelly, é o único canal que fala sobre a sua Vespinha PX200. Se você tem uma Vespinha PX200 e não sabe o que fazer com ela, não sabe encontrar os defeitos, não sabe encontrar peças, não sabe identificar nada na sua Vespa, você tem que ficar muito alegre e deixar eu muito feliz também, se inscrevendo no meu canal. Você vai aprender muita coisa neste canal, que é o único canal no Brasil, é o único canal do Brasil, que fala em português do Brasil, que explica passo a passo tudo sobre Vespa. Faça a sua inscrição agora. Fui!